Eu sou o MC, tá ligado mano? É co, é co? Eu sou o MC, tá ligado? Aí Freud mano, por causa do pensador, tá ligado? Mas acho que já tem um, não tem não? Chama Freud? Sou eu, prazer mano, só queria uma oportunidade, tá ligado? Então, vamos aí, quero ver, faz uma rima aí pra eu ver. Aham. Aham. Perfeito, monstro. Vambora. Você gostou do meu amigo? Amém. Deep, Deep Máximo já? Dá licença aí, viu mano? Caralho, pra mim é um sonho mano. Olha velho, é igualzinho na internet mano. Foda. Valeu, chorão. Eleven, não, twelve. É o meu número, hein? Da hora, hein? Top, né? Coincidência. Coincidência da porra significa o quê? Nada. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Bom, Miriam, mais cedo nós falávamos sobre a... Eu destrava a Alexa. Nem sabia que bagulho fazia isso. Reforma tributária, você acha que é uma boa? Foi discutida nos grupos de trabalho do... Foda. 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 De quem é fracassado É zoado igualzinho seu tênis Cê lembra que disse pra mim Eu vou printar o ADM Ainda sou independente Por isso sou dono de tudo que eu faço Eu fumo legalmente Por isso eu joguei a semente no vaso Eu, assim Peguei agora, agora peguei Doido demais esse beat, mano No fone dá a sensação de que Eu queria ter uma música assim Que começasse assim Só escuto conselho de quem é mais novo que eu Igual o Kenny Quem você pensa que é Ela nem sabe seu nome Opinião de quem é fracassado É zoado igual tênis Cê lembra que foi isso que cê disse Volta aí, volta aí Mano, eu peguei agora Peguei agora É porque a segunda eu vou ter que fazer separado, mano Entendeu? Porque eu tenho que fazer antes Mas agora eu tô treinadão Se liga só Ei, Ian Só escuto conselho de quem é mais novo Igual eu, igual Kenny Quem você pensa que é Ela nem sabe seu nome Entendeu? Aí, pum Não, volta lá Deixa eu fazer de novo a primeira A segunda eu deixo? Não, não É, a segunda eu deixo Entendeu? Só essa daqui Gênio Você é gênio da matemática Porra Só escuto conselho de quem é mais novo que eu Igual Kenny Opinião de quem é fracassado É zoado igual Opinião de quem é fracassado É zoado igualzinho o seu tênis Cê lembra que foi o que cê disse pra mim Eu vou printar DM Vai, Tchabachão Eu ainda sou independente por isso sou o dono de tudo que eu faço Eu fumei legalmente por isso Eu fumei legalmente por isso eu joguei a semente no vaso Eu vendi legalmente por isso meu mano que os homens não embasam Ele é boy metido a bandida então não acredita naquilo que eu falo Depois que a música tiver feita nós vem e tenta gravar com uma voz melhor Mas não é, agora é melhor a gente Ele é boy metido a bandida então não acredita naquilo que eu falo Ele é boy metido a bandida então não acredita naquilo que eu falo Só escuto conselho de quem é mais novo que eu Igual Kenny Quem você pensa que é Ela nem sabe seu nome Opinião de quem é fracassado É zoado igualzinho o seu tênis Cê lembra que foi o que cê disse pra mim Eu vou pintar DM Eu ainda sou independente por isso sou o dono de tudo que eu faço Eu fumei legalmente por isso Opinião de quem é fracassado É zoado igualzinho o seu tênis Cê lembra que foi o que cê disse pra mim Eu vou pintar DM Eu ainda sou independente por isso sou o dono de tudo que eu faço Eu tô me ajudando aqui velho Minha rima porra Tá ouvindo isso Fala nada de mim Aqui eu sou é rapper tá Desculpa mesmo Viajei emocionei cabuloso Não precisava disso Não precisava Não precisava Era coisa de refletir tipo um segundo Um segundo e meio eu acho que dava mano Aí eu não faria essa burrice Mas sabe o que acontece Tô tomando bomba tá ligado Aí cê fica meio pá né Tô tomando bomba porra Eu queria que tivesse um corte legal Já vai do comecinho que eu já vou fazendo uns Boa Yeah Yeah Ken Seu name Yeah Yeah De tudo que eu faço Sem mente Cash Ela quer aprender ela quer ser aluna Ela não ama você porque você não sabe de porra nenhuma Respeito me acompanha Cê é minha vida Acompanha Entendeu vai Agora deixa só eu vim desse final Hoje ela não quer ensinar ela quer aprender ela quer ser aluna Peguei Yeah Hoje ela não quer ensinar ela quer aprender ela quer ser aluna Deixa eu ver se cadê Cabe Cabe Achei louco Aí fica doido hein mas deixa eu fazer consciente Hoje ela não quer ensinar Hoje ela não quer ensinar Tem que ser um pouquinho mais rápido Entendeu Yeah Hoje ela não quer ensinar ela quer aprender Hoje ela não quer ensinar É porque eu não tinha o Calma deixa eu deixar bater um então Tum Hoje ela não quer ensinar ela quer aprender ela quer ser aluna Ela não ama você porque você não sabe de porra nenhuma Respeito me acompanha Cê é minha mina fica viúva A sua vibe é estranha A sua vibe é estranha que te atracione Ah Ela sempre vai ficar Não tá aqui ainda peraí eu esqueci viúva Eu já falei pra você eu esqueço os flow eu fico pensando na hora Não deixa eu voltar Hoje ela não quer ensinar ela quer aprender ela Oh Quer Uh Hoje ela não quer ensinar ela quer aprender ela quer ser aluna Deixa eu fazer de porragem mesmo Caralho tá muito bizarro Até que enfim mano E aí caralho Como é que tá Beleza pura Que que é esse gangster aqui Esse aqui é o cara que Cê tá armado véi Cê tá armado como é que é Aí se tiver algum de vocês tá armado mano Na hora só difere Moleque aí cê chegou na hora certa Cabou minha criatividade Não papo reto aqui Eu já fiz ali o verso Aí eu tava assim pô Mexendo eu falei Mano ele pode fazer essa última aí Essa rima tá ligado Ele já chegar nessa rima aí tá ligado Aí tô fazendo o Type V de Tchau Ah Ah Yeah Yeah Uh Só diz muito conceito de quem é mais novo que eu e qualquer Quem Quem você pensa que é Ela nem sabe seu nem Opinião de quem é fracassada zoado igualzinho o seu tempo Cê lembra o que foi que cê disse pra mim? Eu vou brindar dele Eu ainda sou independente por isso sou o dono de tudo que eu falo Eu fumei legalmente por isso eu choquei a semente no vaga Eu vendi legalmente por isso meu mano que os homens não embala Ele é boy mentida bandida então não acredita naquilo que eu falo Hoje ela não quer ensinar ela quer aprender ela quer ser aluna Ela não ama você porque você não sabe de porra nenhuma Respeito me acompanha se não é minha mina fica viúva Vai ficar da hora que tipo assim você vai entrar no meio da rima tá ligado? No meio do nada Você já fez isso várias vezes tá ligado? Tipo assim entrar no meio da música sem ser a hora que a música acaba Pô isso aí é doido Não mano eu quero usar casaco quero usar roupa de gangue mano Pô isso aqui isso essa porra aí mano Esse mic aqui Dê o mic aqui Meu mano Você não gravou nesse não ainda não? Acho que não já Aí Vamos revezando então? Então vamos mano Vai aí que eu vou buscar ali no final que você fala e eu vou puxar Então é isso mesmo depois eu volto ainda se quiser Então é pronto No final Não Agora vai E aí O Retorno logo parou aqui Que isso é uma estranha gravar em outro suaguirinho e é respeito me acompanha se não vou deixar minha mãe rica nunca macha que só vai e é filho da puta né véi e é respeito me acompanha se não vou deixar minha mãe rica nunca não e eu respeito me acompanha se não vou deixar minha mãe cá nunca e esse viado que tá molhado mas acho que eu tenho que fazer mais gritadinho respeito me acompanha mas respeito me acompanha se não vou deixar minha mãe rica nunca eu acho que eu vi de longe eu não ostento o produto caro nego ostento superação boia farela do mesmo saco eu nem quero saber sua intenção não agora vai ficar redondo boia farela do mesmo saco eu nem quero saber sua intenção entendo nada do que entendo nada do que eles falam mas entendo nada do que eles falam para mim são todos de coração macho agora eu acho que eu não entendo nada do que eles falam para mim são todos de coração chave chega sapato na quebradinha não quebradinha sem aí chega sapato na quebradinha acho que ficou chave eu não entendo nada do que eles falam para mim são todos de coração chega sapato na quebradinha a ação sempre acompanha a reação macho põe o metrônomo viado ação sempre acompanha a reação de novo ação sempre acompanha a reação de novo ação sempre acompanha a reação seu viado acho que se passa vai ter que dar uma caixadinha eu sei que você quer me buscar eu sei que você quer me buscar mais de falta condicionamento de novo eu sei que eu sei que você quer me buscar mas falta condicionamento tá eu acho que essa daí dá esse maninho não viveu nada acho que daí eu faço eu sei eu sei da verdade eu sei da verdade só não comento de novo eu sei da verdade eu sei da verdade só não comento os caras estão jogando jogando e ganhando fifa nossa aí você chutou o balde ele é um mano ele é um elemento olha esse passo ficou chave eu não perco tempo no meu momento de novo eu não perco tempo no meu momento e agora vocês vão me dar um conteúdo aqui para o meu eu não perco tempo não é treino jogo é julga agora agora que é final mano mas é para nós é final né é tá ligado mano que os time que é que porra tá ligada logo que é sei lá mano eu até hoje não sei falar o pronunciar o time que eu jogo porque mano eu eu não jogo por nome tá ligado você joga pela pela raça no campo né eu jogo por amor mano fala aí ecológico o dinheiro vem atrás de mim tem de nada eu não corro atrás do dinheiro não dinheiro que corre atrás de mim mano tá vendo ela deu chá eu dou parabéns a vida ruim eu não cata vento eu uso a planta pro tratamento mano tá chute eu chicaneto mano tá chute não mano tá chute 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 eu chicaneto puta tá chique eu te maceto não vou fazer na vozinha dele mano tá chute mano tá chute mano tá chute eu chicaneto Mano tá chute eu chicaneto aí ó achei mano tá Porra, mano, vai ficar foda, agora deixa eu fazer nesse tempo aí, no flow dele. Tratamento. Aí, eu vou fazer assim, tá ligado, deixa eu escutar. Pro tratamento, só pra fechar, não, mas aí tira isso daí pra mim ficar aí, eu fico esperando. Deixa só esse? Não, deixa isso aí, aí eu do meio, tira aí pra mim, eu já peguei. Esse aqui é a vozinha dele. Mano tá tio, tio chica neto. Mano tá tio, tio chica neto. Mas só o mano que ficou. Mano tá tio, tio chica neto. Como é que ele faz isso aí? Mano tá tio, tio chica neto. Tipo, dá uma desafinada assim. Mano tá tio. É esse mesmo? Mano tá tio, tio chica neto. Porra, esse deu a desafinada no tempo certo. Gostei desse mano, você consegue, isso, fazer o seu trabalho? Consegue trabalhar um pouco? Caralho, no tempo tudo fica melhor, velho. Patek Felipe falou pra mim, tiki-taki, grana é tempo. Patek Felipe falou pra mim, patek Felipe falou pra mim, tiki-taki. Grana é tempo, grana é tempo, grana é tempo, grana é tempo. Aí eu não deixei ele na mão, velho. Agora se ele quiser voltar, tá ligado? Ele vai poder entrar no começo da rima normal, tá ligado? Ela rende pra mim que eu sou marolento, ela rende pra mim que eu sou marolento, ela rende pra mim que eu sou marolento, ela rende pra mim que eu sou marolento. Pô, foi mal, eu logo falhei. Ah, foda. Pô, ficou foda. Aí deixa eu fazer a outra. Essa? É. Ele não sabe nada, ele é um fragmento. 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 Reco, tá ligado? Voltamos aí, tamo de volta, vambora. Aumenta o som. Aumenta o som. Eu ainda sou independente, por isso sou dono de tudo que eu faço. Eu fumei legalmente, por isso eu joguei a semente no vaso. Eu vendi legalmente, por isso, meu mano, que os homens não embasam. Ele é boy, mentira, bandida, então não acredita naquilo que eu faço. Hoje ela não quer ensinar, ela quer aprender, ela quer ser aluno. Ela não ama você, porque você não sabe de porra nenhuma. Respeito, me acompanha. Se não é minha mina, fica viúva. Respeito, me acompanha. Se não vou deixar minha mãe cá nunca. Eu não ostento produto caro, nego, ostento superação. Ué, aparelho do mesmo saco, eu nem quero saber sua intenção. Entendo nada do que eles falam, pra mim são todas de coração. Seu sapato é na quebadinha, a razão sempre acompanha a reação. Eu sei que você quer me buscar, mas te falta condicionamento. Esse maninho não viveu nada, eu sei da verdade, só não comenta. Eu sei que você quer me buscar, mas te falta condicionamento. Eu sei que você quer me buscar, mas te falta condicionamento.